No Viver Bem dessa semana tem alerta sobre os riscos de infarto entre as mulheres. No estúdio eu converso com o psiquiatra Ângelo Real sobre problemas de memória. Saiba quais são as tendências de cortes e cores para os cabelos na próxima estação. Conferimos o lançamento da segunda edição do projeto Todeslim. Tudo isso e muito mais você confere sábado às 9 horas da manhã na TV Ponta Negra. Eu espero você! Viver Bem é um oferecimento show de prêmios Nordestão. Todo mês tem prêmios pra você. Venha participar e ganhar. Corem sua vida com mais saúde. Drogaria Santa Fé. Genérico barato? Na Santa Fé tem. Instituto de Radiologia de Natal. Nosso diagnóstico é a qualidade.